Música 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 Youtube Pessoal do Fórum Bushcraft Brasil Sexta-feira hoje O calor aqui em Minas Tá difícil mesmo Não dá pra ficar em casa não Hoje eu vou tirar o dia Simplesmente pra fazer uma coisa básica Acampar Então Vou procurar um ambiente melhor Um clima melhor aqui no mato E vou fazer um acampamento básico Eu e Um camarada aqui que nunca acampou na vida É a primeira vez que ele vai acampar Tranquilo, Josué? Então vamos lá Vamos montar um abrigo Uma barraca pra gente aqui Fazer um rango Velho batido mesmo O curso da água ainda se mantém Mas parece que diminuiu um pouquinho As chuvas que caíram Não foram o suficiente pra Aumentar O nível da água E em contrapartida O sol Todo dia Castigando forte A temperatura Alta mesmo Sensação térmica aí Bem mais do que registra Vamos tentar Chegar ali em cima E fazer um Acampamento lá E fazer um é só dizer pouquinho é filho só o quente pra mim não chega, falta pouco estamos chegando abençoados com esse vento vai ser bom, creio é bem perto aqui de casa onde eu costumo trazer meu filho um lugarzinho próximo, né a gente faz um acampamento aqui onde eu fiz um vídeo no último dia e aquele dia que eu vim cá não tinha chovido até que a chuva trouxe como eu disse, né renova a vida novamente, tá tudo muito verde apesar da seca mas as poucas chuvas que caíram o cerrado agradece beleza, Josué? então tá certo, filho aproveitar a sombra dessa árvore aqui só de estar aqui debaixo você já sente uma temperatura melhor no corpo a sombra dessa árvorezinha aqui vai dar certinho pra mim fazer o meu abrigo aqui eu vou limpar os poucos matinhos que tem aqui no mais tá tudo muito limpo é um campo então não tem problema vamos lá vamos lá Vou dar uma linhazinha aqui básica Fiz um tripézinho aqui pra gente fazer a nossa boia Rapaz, parece que tá com fome, tá com fome, rapaz? Tá querendo alguma coisa de comer? Então vamos fazer, né? Imprevista acontece, né? Eu fui desmontar a barraca, a barraca, uma parte das suas varetas quebrou E eu não vou voltar pra trás Como tô com o menino aqui, eu vou improvisar Então eu cortei um bambu ali E consegui fazer pra passar uma noite tranquilo, sem problema A barraca tá montada Vamos providenciar uma barraca nova É a situação Bom, deixa eu ajeitar o resto das coisas aqui agora Esse nós faz um arroz, né, José? É... Vou jogar uma carne aqui pra nós também, né? Você quer carne? Não, né? Quero, eu já falei em mim que eu consigo Ah, é, você é carnívoro, eu não esqueci Tá certo Uma carninha básica aqui, um arrozinho E essa paz, né? Barulho do mato Aqui não tem calor Temperatura aqui agora é sempre a mina Melhor que ficar em casa Com aquele calorão Né, Josué? Josué tá cochilando Aqui não tem calor Vamos lá né Josué, vamos matar quem está matando a gente? Tá ruim ou bom? Não. Não tá valendo. Pegar um rango também né? Ih vaca velha. Mas não vem aqui não filho. Empurra. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Valente, vamos acabar de desmontar aqui então para a gente poder ir embora. Acabamos de desmontar o acampamento aqui, tranquilo, apagamos o fogo, juntamos o lixo, pegou tudo né Josué? Então agora é isso aí, bora voltar para casa. Até a próxima pessoal. Tchau.